Muito bem, Davi da Luz, chegou a cereja do bolo. Para o encerramento, vamos à fábula do Exopo. Essa é para os glutões, para o pessoal que trabalha sem prevenção, sem fazer seguro de preços. A fábula do Exopo hoje tem por título o Cão e o Caramujo. Um cão acostumado a engolir ovos, assim que viu um caramujo, escancarou a boca e o engoliu numa enorme bocada, crente que estava engolindo um ovo. Então sentiu um peso estranho no seu estômago e disse, gemendo, Ai, bem feito para mim, se tudo que é redondo eu acho que é ovo. E aí estava com uma cascona do Caramujo dentro do estômago. E aí, moral da história, segundo Exopo, essa fábula nos ensina que aqueles que se lançam irrefletidamente a uma tarefa, mergulho, sem se dar conta, em situações inusitadas. Disse Exopo. E para encerrar as frases de estímulo que nós temos aqui, da Nádia Satie, é do Steve Jobs. Não deixe o ruído das opiniões dos outros abafar a sua própria voz interior. Esse cara inventou, deu um formato fantástico para a internet, aprimorando os celulares. Disse assim, vamos ter que trabalhar com o celular com a mão esquerda, porque o tempo corre. Se ele não tivesse, se ele tivesse ouvido as opiniões dos outros, ele não teria seguido em frente. E aí, vamos lá.